Música Fala galera, trazendo mais um vídeo para o canal, são 15 horas e 10 minutos do horário do Brasil 14 horas e 10 minutos do horário do Mato Grosso, já estamos no município de Nova Motum Lucas do Rio Verde já subiu para trás, estamos aproximando de Nova Motum Estamos aqui no KM 638 da BR-163 Daqui a pouquinho a gente está chegando ali em Nova Motum Hoje 11 de abril de 2021 galera É domingão, mês de abril já está aí passando-se 11 dias E a vida continua Um batidão de sempre Bora que bora galera, vem comigo e vamos curtir aí as paisagens do Estadão do Mato Grosso Na BR-163 Essa BR-163 ela é muito perigosa Vem aí compaixi Vem aí Vem aí É isso aí, pessoal Já avistando o Norramutum lá embaixo Daqui a pouquinho a gente está chegando no cliente Voltando apenas 14 quilômetros para chegar No destino do carregamento de amanhã 34 graus aqui Em Nova Mutunda Chegando em Mutunda, galera KM602 Perímetro urbano De Nova Mutunda KM601 Faltando 4 quilômetros para chegar No cliente Onde vamos fazer o carregamento Amanhã, galera E aí 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 São 14 horas e 50 minutos Horário de Mato Grosso 15 horas e 50 minutos Horário de Brasília E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 É isso aí, pessoal. Estamos chegando. Vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente avisa o destino. Tchau. 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 Caramba. Tchau. 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 Pelo amor de Deus. Está lotado de caminhão aqui também. É isso aí, pessoal. Chegamos já no cliente, né? Agora vamos ver por onde é que a gente vai encostar. Vou colocar o cavinho aqui. Deixa eu ir na portaria ali para eu montar. Encerrando esse vídeo por aqui, galera. Deus abençoe a todos vocês. E a gente se fala no próximo vídeo.